E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Se não tem talento, então não mostra. Tô no presente e já não mostra. Se eu vou ter teu ataque, eu quero ver você tem a resposta. Leão tá suando, frio chocando, mas aí eu tô focado, não tô buscando. Nessa daqui eu tô buscando, é de pente alongado. Se silenciador agora, cê foi alvejado. Cala a boca. Cala a boca é o caralho, eu vim fazer meu trabalho. Você sabe que mano, eu te traçalho. Se não tivesse me talhando a metade do que eu tenho de dente, aí você tava rimando pra caralho. Se a cara não tá, eu tenho argumento. Novidade, a cara do Johnny é pra dentro. Seu mano não é rimar, continua. Se a gente faz novidade, que depois da batalha eu vou deixar o futebol. Sabe aí. Eu vou voltar no mesmo assunto, porque o papo é só no jogo. Já que é pra agredir, a chuta, ele errar a bola. Aceitei o seu pouco, cuida sua cara pra fora. E mais de três, dois, um e lá. Acha que você não é nem o de junto. Pega a visão aqui certinho com o junto. Cê colocou a minha cara pra fora. O seu azar foi que meu talento saiu junto. Então vai buscar lá fora, porque eu não tava aqui dentro e eu tô mostrando ele agora. O que é que é bom? Pegue a mão O que é que eu invada Pega o cara do Rio Jota Buscando o Rio Jota Meu mano, eu vou dizer Se eu for buscar Eu abro o meio de dar burro para você Meu mano, meu mano Tá esquisito Ponte lá e eu não saco Até melhor me tá no crime Ah, esse cara já tá lento Traz rima e não traga o hype Deve ser por isso Que ainda não chegou o spike Mas não tá tranquilo Mostrando qual que é o rap Se depender do seu Hip-hop já ferendo Se for com a rima Pra você, meu mano Sabe que eu não choro Sabe, meu mano Que eu não imploro Vai rimar com o merda Que nem tu Espaço não chegou Mas vai rimar com você Eu preciso de esperar o apolo Então, pessoal Deixa o like Se inscreva no canal Deixa nos comentários Os melhores MCs Os melhores flows Os melhores bate-voltas E quais temas que você mais gosta Aqui no canal Irmãsulo HD Então, bora lá Continuar com o vídeo E aí E aí E aí Mano Pode deixar do alê Cristão e que eu posso dizer Não proceder No meu primeiro oito verso Eu vou te atacar Eu fazia diferente de você Aê Porque eu faço macio É muito brilhante Eu mando tudo o caminho Esse cara acha que é batalha Mas o outro primeiro verso Ele tenta me fazer carinho Aê Mas não dá E que bike Eu acerto teu rosto Eu te mando de janeiro a dezembro De dezembro a agosto Esse cara é mó fraco Mano De plantação Hoje eu te quero É esse leitão Ó por uruca Com meu sazão A primeira que ele manda Essa piada aí Cheio de orgulho De dezembro a agosto Você se fudeu Porque essa batalha é em julho O seu nome Seu nome no lance Nesta vez agora Você vai testar Até como se fosse trance Ele falou Que eu não ataquei ele Isso daí não foi papo de artista Eu de empurrada Servi o carinho Olha o alenço Do masoquista Na moral Pode permitir uma presença Que não diria A letra não é matemática Mas tu não faz a diferença Se é cinquenta Mas você teita Essa parada Já deu pra perceber Se é cinquenta A meta da matalha É cem cem por cento Ou seja Você tá dando a metade de você Então Tu não entende O big mark de volta Toda revolta Você não tá entendendo Que se você não entregar O seu cem por cento O rap não te dá de volta Esse cara não Esse é de magabudo Porque tudo em que eu faço É na hipnotização Eu tô dando cementa por cento Porque o outro se abre Que eu tô guardando Pro magão Mas eu tô Vindo no bem Vindo de mistério Porque eu tô no avante Na verdade Andou 40 pra cada Que vinte por cento Eu deixo pro cante É uma pena que você tem Passar de mim E você não vai conseguir assim Sinceramente Esse cara aqui Tá falando do magão Vai atuar com o guarda marrim Agora aprende meu mano Porque eu vou te bater No aqui eu nem tolero E nem é porque eu quero Foi focando nos outros E não em mim Que pra mim tá três a zero E onde eu colo a polo Não tem a moral de cria E você percebeu Que perdeu antes e depois Eu fui chumbinho E cuspi o 762 Você ficou envenenado Suave ele falou Que a revés devia ser cortado Tudo bem Mas você aqui é menino 777 Isso não é um jogo de casino Porque você tá ligado Meu mano Que isso é batalha Vou te matar de um jeito Que você vai ver Que é sem para Você falou que o bombeco É um habitat Natural Mas você aqui Só pagou de vacilão Com o beco Não tem que seja Qualquer instrumental Hoje é o dia Que eu vou matar Na selva o leão Na selva o leão Você não interfere Se eu matar o leão Eu corto os casacos de pele É complicado Você se perdeu no caminho Eu queria matar o leão Mas só me trouxeram o gatinho Obrigado pelo elogio Valeu Isso não é batalha de navio Gatinho Tipo vai dar namoro Meu vai ser raro O leão vai ganhar de mim Hoje não O leão vai ganhar de mim O leão vai ganhar de mim Hoje não O leão vai ganhar de mim O leão vai ganhar de mim O leão vai ganhar de mim Primeiramente eu nem te admiro Esquece o Rodrigo Faro Aqui eu te mirifiro Ei Rodrigo Faro Sociopata Que quanto o Bucu morreu Coloca o nome dele na lata Valeu pela informação Vou pegar esses intervalos Aproveitando o gancho do assunto Eu vou de balo O MC que é fraco Repunha inteiro Vai de ralo Ele vai ganhar O mandou pra tirar ele Então é Cavalo Eu sou de navalo Olha o jogo do ano No intervalo Eu sou criezer Ele tomou um apavoro Mas quem antes Que tinha falado Tu vai dar namoro E tem essa De não quero musicar no Fantástico Porra parceiro Deixa eu te dizer Eu ganho todas E o Fantástico Vai ter que fazer tanta música Que não é música pro Johnny Vou fazer logo um EP E novamente mano Eu vim matar você Ganhei do Samuel na primeira E quero que se foda Ganho de você Pra acabar com isso De uma vez por todas Porra Parceiro Tá ligado que o Prado aqui É verdadeiro Ele falou da criança Não foi? Essa é uma fraude Deixa ela pra depois Porque acabou o playground Acabou o playground Você que é o dono do parque Agora Você toma um esculacho A vida igual uma roda gigante Você tava em cima E agora embaixo Eu gostei da rima Eu gostei da médica Gostei da disciplina Mas vê que o talento Não imprima E sim como ele tá embaixo Já já ele vai voltar pra cima 3, 2, 1 Rima Vai voltar pra cima Igual fumaça Mas logo passo Solta na minha cara Pra você ver o que eu faço Eu vou bater em você Soltou fumaça na atitude Acabou o playground Você abriu o fast food Eu abri o fast food E não mudei de rota E a inauguração Foi nós mastigar o Jota Eu sou o dono do parque Não tem problema Dono do parque do dinossauro Eu tô ressuscitando as vendas É fóssil Dono do dinossauro Pois a sua vida é um fóssil Hoje você vai ter uma aula Acordou o JP que é um monstro Agora ele saiu da jaula Levo drama Repare e não deslumbre É o tipo que promete Mas nunca cumpre Mas aí Bagulho é doido Eu trago pra perto Teu semblante parece o rascunho Do mapa do inferno Eu faço freestyle rimar mais zara E eu vou fazendo rap E eu já vou quebrar sua cara Porque eu faço freestyle sem B.O. Sua cara parece o mapa do triângulo Das bermudas Tudo rasgada de um brechó E você que quer falar sobre mapa E não sabe nem Sem maldade, Glaubinho Cê tá perdido Aqui cê tá fazendo o quê? E aí E não vem falar que agora Você vai cumprir Porque você pode meter mala Cê é comediante Cê não é MC Fazer desharmonizada Esse cara passa mal E você que fez a demonização facial Otário Eu te mostro agora proceder Achei que o cara de sapato Tava lá no BBB Ooooooooh 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 Aê irmão Eu vou rimar na hora E o cara de sapato vai fazer os dois bater as botas Ooooooooh 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 Na moral Ooooooooh Porra Tu quer me chamar de fei perante instrumental Tem maldade Quer falar de sapato mas eu mando papo reto O Dumbolt mandou devolver o sapato que ele correu lá os 100 metros Ooooooooh 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 Falou de sair no sapato Vai ver no meu mano que agora você é fraco Falou de sapato nesse entulho Cês vai perder porque na batalha tô com a merda a sorte do Júlio Ooooooooh 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 Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou rima sou o HDK Tchau Tchau